Eu não vejo hoje, por exemplo, como a empresa pode prosperar ainda com aquela visão de intimidar o cliente. O cliente antes se sentia intimidado pela marca. A marca toda poderosa e o cliente se sentia diminuído. Ele ia comprar quase que fazendo um favor para a marca. Cara, isso não existe mais. Hoje está todo mundo no mesmo nível. E é uma das coisas que o Kotler fala lá no livro dele, o famoso Marketing 4.0. Ele fala da horizontalização. Não tem mais aquela situação vertical. A mudança que ele fala lá da relação vertical em que a marca está lá no topo e o cliente está aqui embaixo. E essa intimidação que a marca tinha sobre o cliente, isso sumiu. O cliente não se intimida mais com ninguém, não. Não se intimida mais com marca nenhuma, não. O mercado é extremamente sensível. E os clientes parecem que estão entrincheirados ali, sabe? Na trincheira, fazendo tudo que é possível para não comprar. É uma coisa, sabe? O cliente entra na loja, ou às vezes nem entra na loja, ele parece que está dentro de uma armadura, com escudo em uma mão e uma espada na outra. E se o vendedor se aproxima, ele já aponta que a espada, como quem diz, se você se aproximar, eu vou cortar o seu pescoço fora. É uma coisa absurda. Então, se tornou cada vez mais difícil conseguir a atenção de quem compra. Muito difícil conseguir a atenção daquela pessoa que efetivamente vai comprar o produto. Independente do produto ser bom, mesmo um produto muito bom, às vezes o cara não consegue vender, não consegue fazer chegar em quem compra. Por uma razão muito simples, ele não alcança a atenção dessas pessoas. Eu estou há 20 anos no mercado, eu já ajudei muitas empresas de um outro jeito, que não serve mais para os dias de hoje. Eles têm uma boa oferta, têm tudo, mas não aparecem para o cara que tem condições de comprar, que tem perfil para comprar aquele produto. Quando se fala em marketing, hoje, o que me vem à cabeça é o marketing digital, é o marketing de relacionamento. Eu não consigo mais pensar no marketing de marca, como se fazia no passado. Esse marketing aí, para mim, sumiu, não existe mais. Hoje, a marca está no mesmo nível do consumidor. O cara, quando vai comprar, ele, às vezes, dá mais crédito à opinião de um colega do que daquilo que ele assiste na publicidade. Aliás, as pessoas têm rejeitado cada vez mais anúncios e essa publicidade tradicional, como a gente foi acostumado a ver aí, anos e anos, na televisão, nos jornais, panfletos. As pessoas não suportam mais olhar anúncios. Hoje, o que eu vejo funcionar muito bem é o depoimento de pessoas que já consumiram determinado produto. A pessoa consome, gosta, fala para os amigos, os amigos vão lá e compram também. O fato de eu ter tráfego, de eu gerar conteúdo, de eu produzir muito conteúdo útil para um determinado segmento de pessoas e de empresas, fez com que essas empresas e essas pessoas me encontrassem, viessem até a mim, comprassem de mim, quisessem um atendimento comigo, e eu acabei fechando com os negócios. Eu não precisei fazer esforço de venda, não fui fazer oferta, não fui disparar promoções. Eu simplesmente produzi conteúdo de valor, eu fui lá para a internet, mostrei o que eu sabia, dei coisas para as pessoas que são úteis para a vida delas, e essas pessoas me procuraram em razão disso. Eu percebo muitas mudanças em mim como pessoa, como profissional e como pessoa também. Eu me vejo hoje alguém muito mais estratégico, que se antecipa às coisas, sabe? Eu me antecipo àquilo que eu preciso fazer.